Oi pessoal, aqui é a Yul e sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 11 da série de Harvest Moon Back to Nature 4 Girls para mentira, não é? Toda vez eu quero começar falando isso. Harvest Moon Back to Nature aqui na Elite Clássicos, meu povo. No nosso último episódio, a gente fez o festival de verão, conseguimos pegar a nossa Powerberry do verão e eu aconselho, caso você queira ganhar aquele festival, dá uma olhadinha lá naquele vídeo, acho que vai ajudar. E também, hoje eu vou falar um pouco sobre as sementes, plantio de verão, etc, etc. Mas, antes disso, eu queria recomendar que você volte aqui nos outros dias na Elite. A gente tem gameplays maravilhosos, meninos do Owen, do Edwin, do... Enfim, você tem que vir ver pra crer, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá fora. Hoje, no vídeo, eu não vou fazer muita edição, tá? Provavelmente não vai ter edição esse vídeo. Oh, meu Deus, o que houve? Ah, finalmente! O dia que eu tanto esperei. Olá, olá, Pofuri! Ah, esse é um ovo que a nossa galinha Begaki... Se você parar pra pensar, Begaki é como se a galinha falasse... Pá, pá, pá! Pensa um pouquinho. Begaki colocou essa tamanha? Por favor, cuide bem dele. E aqui está o ovo. Tchau, Pofuri! E aí, finalmente nós temos um ovo. Eu vou colocar ele dentro da bolsa e a gente vai conversar sobre ele. E eu vou explicar também como que funciona... Como funciona, digamos, o sistema de berçário desse jogo. O que quer dizer berçário, né? Na verdade, não é berçário. Como que chama aquele negócio? Não é estufa também? Incubadora. Caramba, tô confusa. Enfim, como que vai funcionar esse sistema? Quando você tiver um ovo e aqui essa caixinha estiver vazia, ao invés de você vender esse ovo, você vai colocar ele aqui, tá? Você colocando esse ovo aqui, o que vai acontecer? Incubadora. Coloque um ovo aqui para nascer um pintinho. Ou seja, em três dias vai nascer um pintinho. Esse pintinho, eu acho que ele vai demorar uma semana e vai se tornar uma galinha. E a partir do momento que ele se tornar uma galinha, você tem que começar a colocar comida para ele, para a galinha, né? Ele é bom. E a galinha vai começar a colocar ovo e aí repete o ciclo. Você tem uma galinha, põe um ovo aqui, vai nascer outro e assim por diante. Tá? Você pode fazer isso até encher aqui, depois você aumenta esse local, deixa ele maiorzinho e faz de novo com outras galinhas até encher aqui de galinha até 10 galinhas, tá? É importante que você não jogue esse ovo no chão da Popuri e nem venda e nem faça nada porque ela vai voltar para perguntar desse ovo, tá gente? Isso aí não é só porque ela está te dando um ovo para você, sei lá, fritar na frigideira. Não, ela quer resultados. A Popuri é uma mulher de resultados, tá? Então ela quer que você cuide bem do ovo e que você faça nascer um pintinho e uma galinha, consequentemente. Ela vai vir nos questionar depois, tá certo? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na minha fazenda porque eu quero ver uma coisa. Deixa eu ver. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois. É, tinha que ter mais um aqui. Então enquanto isso, deixa eu conversando com vocês e falando sobre como vai ser o plantio do verão, porque o verão, na minha opinião, ele é o pior mês em que você pode plantar. Por quê? Porque no inverno você não planta nada. Se plantasse o inverno seria o pior mês, mas o verão é o pior por quê? As coisas que você consegue vender no verão, elas são um pouco ruins, assim, de dar. Elas demoram muito tempo. O ciclo dela de nascimento é muito grande e além disso tem o risco de ter tornado, tá, no verão. Quando tem tornado, a sua fazenda é destruída e pode acontecer desse tornado destruir os seus legumes, seus vegetais. Então, assim, isso é péssimo, péssimo, péssimo pra gente. Eu detesto o verão, eu não gosto, mas não tem jeito, né? A gente precisa fazer dinheiro de toda forma, porque nosso objetivo é o casamento. Falando em objetivo ser casamento, a gente não precisa mais ganhar a amizade da Popuri, tá? A gente já fez coisa feia, de se dizer, né? A gente só queria se aproveitar da situação e pegar um ovo. Mas essa é a realidade, tá, gente? A gente fez amizade com a Popuri já com intenção. O nosso objetivo maior é a L mesmo. Falando nisso, eu tô fazendo coisa errada. Não era pra eu vir aqui primeiro, era pra eu ir lá buscar as flores pra L e depois voltar pra comprar as coisas. Eu tô bem esquecida. Aliás, deixa eu tirar essa pedra do meu inventário, né? Olha a pedra. Mas, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou levar vocês lá no mercado e a gente vai comprar as coisinhas, né? Então, assim, que eu me lembre, eu não tenho certeza agora 100%, mas eu acho que os vegetais de verão são tomate, milho e cebola. A cebola, até que ela dá, assim, um tanto rápido e o tomate... Opa! Evento! É da Karen. É o evento de amizade da Karen. Lá vem a Karen. Ó, você parece com problemas? Tem alguma coisa acontecendo? Então, aqui, se você colocar a fazenda, é uma resposta, digamos, ruim, né? Entre aspas. Mas, vida amorosa é uma resposta boa. E, sem problemas, também é uma resposta boa. Geralmente, quando vem três opções em Harvest Moon, uma é melhor do que a outra. No save da... no jogo da menina, né? Harvest Moon Back to Nature 4, Girls para Garotas, a Love Life é a melhor resposta. Aqui, eu não tenho certeza. Eu não estava preparada pra esse evento. Eu não tenho certeza se é a No Troubles ou se é a Love Life. Então, eu vou colocar No Troubles. Ah, bom. Isso é muito bom de se ouvir. E ela foi embora. Certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, agora, buscar as flores da Ellie, tá? E vamos no mercado, que é onde o pai da Karen trabalha. E onde a Karen mora. A Karen, ela é a wife suprema, né? Do Harvest Moon. Todo mundo meio que já quis casar com ela. Todo mundo meio que já quis, como eu posso dizer, cortejá-la de alguma forma, né? Inclusive, quando eu era criança, que eu jogava esse jogo a primeira vez, eu achava que o Rick, que é o namorado dela nesse jogo, e é o irmão da Popuri, eu achava que ele era uma menina, né? Não tinha muito conhecimento em inglês pra saber que ele era um menino. E visualmente, pra mim, ele parecia uma menina. Então, vamos lá levar essas flores. Hoje vai ser, basicamente, só plantar as coisinhas de verão e explicar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Essa é a flor, falando nisso, é até bom. Essa é a flor que as meninas mais gostam, tá? Qualquer menina que gostar de flor, ela vai preferir essa, que é a rosa, né? A florzinha rosa. Não que ela seja uma rosa, mas ela é uma flor rosa. Coloração rosa. Ai, ai. Enfim, vamos andando. Esse ano tem ainda mais três festivais, se eu não me engano. Não, quatro festivais ainda, que é o Festival do Tomate, Festival da... Ai, eu esqueci que eu preciso comprar flor pra dar mel. Festival do Tomate, Festival da Praia, Festival das Vaquinhas e o aniversário da Anne. Só que esse ano a gente não vai participar. Só ano que vem, porque no primeiro ano você não tem amizade suficiente com ela para poder participar. Eu tô... Vocês podem pensar que eu tô falando muito hoje? É que eu tô muito empolgada, porque eu tava achando que eu tinha perdido meu save. E eu não perdi, então eu tô bem empolgada com isso. Então vamos entrar. Ai, eu esqueci que hoje é quarta. Ah, Deus. Será que ela tá aqui? Eu esqueci completamente. Ela tá, ótimo. Ah, já vou matar dois coelhos com a cajadada só. Tá. Vamos entregar flores. O aniversário da Ellie, caso alguém queira saber. Dia 16 de primavera, tá? Então no primeiro ano é só você dar um monte de flor pra ela que vai ser muito eficiente. Logo no começo, tá? Acabando, 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 acabando. E ok, acabou. Olá, clínica está fechada nas quartas. Nós não nos encontramos muito fora da clínica, não é mesmo? É mesmo? Então vamos para as sementes. Certo. Então aqui, foi exatamente o que eu falei. Tomate, milho e cebola. Então cada um a gente vai pegar três, tá? Pelo menos por enquanto. Certo. Aqui também a gente vai pegar três. E a de baixo, na verdade, eu vou pegar um pouco mais que três. Agora que eu acabei de me lembrar que ela, né? Quando você... Caramba, eu escutou um barulho lá fora. Quando você... Tá esqueci o que eu ia falar. Ai, quando você colhe ela, meio que ela acaba e você precisa comprar de novo. Então é melhor já ter um pequeno estoque, né? Gente, que susto. Aí agora a gente vai aqui no in. E a gente vai comprar as nossas sementes de flores de verão. Eu já quero fazer isso logo no primeiro dia para não correr risco de acontecer igual aconteceu na primavera, né? Tá? Sementes que você não consegue encontrar no supermercado. O nome da semente é Pink Cat, tá? Você pode comprar semente de abacaxi para plantar, mas assim... Abacaxi demora, se eu não me engano, acho que até o fim do mês para dar. Ou são 20 dias, alguma coisa assim. Mas eles vendem por um preço muito bom. Então assim, faça a sua conta e veja se compensa, tá? Flor, a gente vai precisar de uma só. Então estamos seguros. Tá? Minha bolsa está cheia. Então foi para a minha caixa de ferramentas. Muito obrigada, Wong. E ele está sempre aqui. Então venha comprar a qualquer momento. Obrigada, Wong. Que gentileza, né? Nem parece aquele mercenário que a gente conhece. Enfim, vamos continuar. Não vamos só armar o do Wong, vai. Não vamos só armar o dele. Então as senhoras estão ali fofocando na praça. E eu vou fazer o seguinte. Vou plantar as sementes. E assim, como você pode evitar que aconteça um tornado na sua fazenda? Você vai fazer assim. Vamos supor que você acordou hoje. Aqui no jogo, hoje é dia 2. Você acordou. E quando você for lá na TV e for olhar a previsão do tempo, vai estar o seguinte. Quer ver? Aqui, ó. Amanhã é um dia de sol. Essa previsão, você tem que fazer a manipulação dela dois dias para frente. Ou seja, se eu quiser o resultado certeiro da previsão do tempo do dia 2, eu preciso salvar no dia 30. Eu preciso ficar dando um load do dia 30 em diante. Por quê? Porque do dia 1, quando você acordar, se você salvar do dia 1 para o dia 1, já vai estar setado qual que é a previsão do tempo. Então você precisa fazer isso com dois dias de antecedência. E ir olhando a previsão do tempo e torcendo para não vir tornado. Eu, honestamente, eu não faço isso. Eu não estou nem aí. Eu vou jogando de qualquer jeito mesmo, seja o que Deus quiser, sabe? É assim que eu jogo. E já tive grandes perdas, inclusive na minha série da menina, né? No meu canal. Já aconteceram várias coisas terríveis. Mas tudo bem. Eu meio que não me importo muito. E vocês? Vocês se importam muito com esse tipo de coisa? Ai, meu Deus, minha fazenda ficou horrorosa. O tornado veio e estragou tudo, Zidane. Vocês são assim? Não, não muito. Vamos pensar para vocês. Então aqui é o milho. Três. E aí, como a cebola é volante, né? Ela vem e vai, vem e vai com muita frequência. Vou plantar ela em qualquer lugar, né? Não vai ficar bonitinho, mas eu ainda não tenho como quebrar pedras grandes. Falando nisso, no próximo episódio a gente já vai começar a conversar sobre as ferramentas, né? Como que a gente vai fazer o layout da fazenda e tal. Como eu pretendo casar com a Ellie ainda esse ano, né? Ainda pretendo, pelo menos o pedido, eu pretendo fazer esse ano ainda. Então já é bom eu já ir adiantando essa questão da ferramenta para vocês. Olá, o nosso querido Zeque. Nossa, eu vendi alguma coisa? Nem sabia que eu tinha vendido nada. Mas enfim, Zeque, obrigado por levar as coisas. Vamos regando aqui. A planta ali, eu acho que ela vai dar em 10 dias, acredito eu. Então não é um tempo assim tão grande. Deixa eu recarregar aqui meu regador. Não é um tempo tão grande e para o benefício que você vai ter, né? De ter mel para sempre na sua fazenda é muito bom. Além disso, você ainda consegue fazer com que o mel da sua fazenda fique raro, né? Se você entregar um potinho para o Luiz, seu mel vai ficar raro. Eu só fiquei sabendo disso quando eu estava jogando também o save da Harvest Moon 4 Girls lá. Isso é muito interessante. Então aqui, tecnicamente, o certo seria fazer um cortezinho aqui, né? Para você pegar o tomate aqui de dentro e um aqui para pegar o milho. Mas eu não faço isso. Isso fala inclusive no manual do jogo, tá? No manual impresso. Que é para você fazer esse cortezinho ali embaixo. Mas eu não sou adepta de fazer. Eu deixo um lugar mesmo sem pegar. Porque no fim das contas vai dar a mesma coisa, tá certo? Mais para frente, provavelmente no próximo episódio, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó. Fazer um 9x9 aqui. Até eu conseguir quebrar essa pedra e ir deixando bem, né? Assim. A minha intenção no futuro é fazer o quê? Deixar mais ou menos até aqui. E daqui para cá, tudo isso aqui, só plantação. Daqui para cá, tudo pasto. E na parte de baixo, que eu ia te mostrar para vocês. Nessa parte aqui de baixo, de frente com as galinhas, eu pretendo deixar um cercadinho para as próprias galinhas mesmo. Porque as galinhas, você pode alimentar elas com o chão. Você deixa elas caçando minhoca aqui, elas comem as minhocas e você não precisa alimentar elas em dias de calor. Se o dia estiver fazendo frio, estiver chovendo, estiver nevando, você não pode deixá-las para fora, tá? Senão elas passam mal. Tá certo, gente? Bom, o episódio de hoje foi um pouquinho mais curto, porque no episódio que vem, eu pretendo fazer ele um pouquinho mais longo, tá certo? Então eu vou entrar. E hoje foi só plantio de coisa mesmo. Até poderia ter pego uma erva para vender alguma coisa assim. Mas foi só isso mesmo hoje. Então, fica aí a dica também para quem quiser manipular o tempo. Não se esqueça, são dois dias com antecedentes. Então se você quer a previsão do tempo certeira no dia 2, você tem que fazer a manipulação desde o dia 30. Tá certo, gente? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, ó. Teu 2x6. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.